Olá Brasil Notícias, sou Gil Glei Fagonde, estou chegando, trazendo mais informações pra vocês na descrição do vídeo, link para esta matéria. Gente, a PF tá numa trabalha... Eu acho que eu nunca vi a PF trabalhar tanto quanto ela tá trabalhando nesses últimos tempos, hein? Eu acho que os caras logo, logo vão pedir, fala, gente, chega, pelo amor de Deus, dá uma folga pra nós aqui, que a coisa tá feia. Ah, já trabalho, gente, ah, já trabalho. Bom, quem manda roubar, os caras roubam, a PF tá na cola. Bom, antes de mais nada, lembrando, na descrição do vídeo tá o link pra essa matéria. José Serra foi a bola da vez, isso mesmo. Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, aperta o sininho das notificações pra ficar bem informado. E não esquece que na descrição do vídeo tem conta bancária, se você curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um colaborador e um apoiador. Gente, tava lá José Serra dormindo naquela redinha dele, de repente chega a PF, bah, entra de porta dentro, acorda ele de pijaminha, enfim. Uma matéria que é melhor, né? José Serra acorda com a Polícia Federal em sua casa. A Força-Tarefa da Operação Lava Jato no Estado de São Paulo denunciou o senador e ex-governador de São Paulo, José Serra, e sua filha Verônica Serra, por lavagem de dinheiro. O Serra tava só serrando, só serrando, é. Vocês entenderam? Serra, serrando a matéria, né? Melhor. Na manhã desta sexta-feira, três, a Polícia Federal cumpriu o mandado de busca e apreensão na casa de Serra, assim como mais sete mandados, entre eles um contra o ex-tesoureiro do PS... Rapaz! Bom, um contra o ex-tesoureiro do PSDB, Ronaldo César. Você vê, tem que ser o PSDB e for o partido que o... O nome do... O outro lá foi, gente? O nome dele? O Frotinha foi pra lá, né? Enfim, é o covil dos ladrões. Mas tudo bem. César Coelho. Deixa eu continuar. O Ministério Público Federal afirmou que entre 2006 e 2007 a Odebrecht pagou a José Serra cerca de 4,5 milhões de reais para usar nas suas campanhas no governo do estado de São Paulo. Ui! E cerca de 23 milhões de reais, atualizados em 191,5 milhões de reais entre 2009 e 2010 para a liberação de créditos com a Dersa Estatal Paulista extinta no ano passado. Ih, menino. É dinheiro, hein? É dinheiro. Ajudou na campanha, depois... É por isso que essas empresas, gente, ajudavam nas campanhas dos governadores, prefeitos, presidentes. Pra isso, os caras ajudavam pra eleger, pra depois obterem vantagens ilícitas e pagaram as propinazinhas, né? Segundo a operação, Verônica Serra constitui empresa no exterior junto com o empresário José Pinto Ramos, amigo de seu pai, ocultando seus nomes. E por meio delas receberam os pagamentos que a Odebrecht destinou ao então governador de São Paulo. Aquela velha manobra, né? Põe o testa de ferro, o laranja, o cara abre a empresa e aí fazem um negócio com essa empresa que não tem o nome deles, mas, enfim, a polícia encontra. Ramos é citado como responsável pela operação das transferências, mas ainda não foi denunciado pelo Ministério Público Federal. Demorou, mas chegou. Finalmente, José Serra acertará as contas com a justiça. Bom, depende, né? Se cair na mão do STF, aí pode ser que não seja bem por aí o negócio, né? Porque, ó, PSDB, gente. PSDB é um braço da esquerda, né? Você tem agora o chefão lá, o Dória, né? Amigo do Lula. Que agora Dória e Lula só estão faltando agora um fazer a trança. No caso do Dória e do Lula, tá só faltando o Dória fazer trança na barba do Lula. E o Lula, né, dá uma alisada, uma retocada na cara do Dória ali, né? Enfim. Então, o STF foi composto por quem? Pelo PT. Então, né, eu acho muito difícil. Mas, bom, a questão é a seguinte. A PF chegou lá, entrou, né? E, olha, gente, pra vocês verem que interessante, né? A coisa de 2006, 2007, 2009, 2010. Gente, é corrupção antiga. É corrupção do tempo Lula. Ainda. Nem corrupção do tempo Dilma. E, ó, 10 anos depois... Não, não, 12, 13 anos depois é que a coisa tá começando a vir à tona. Nós tivemos aí um governo que era favorável à corrupção. Um governo que praticamente só faltou criar carteira assinada pra corrupção, profissionalizar. Agora, presta atenção. Um ano, um ano e meio, vamos dizer assim, de governo Bolsonaro. Quantos estouros da PF nós estamos vendo nos últimos tempos? Eu acho que é por isso que a turma tá toda emperequetada, empiriquitada e dadada, porque com essa história de Bolsonaro interferindo na PF. Eu acho que eles estão com medo que a interferência do presidente Bolsonaro acabe de levantar o tapete de uma vez só, né? Porque antes, né, antes era um monte de restrição. Era um monte de frescuraiada. Né, não pode isso, não pode aqui, blá 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 blá. Estão até tentando aí um monte, enfim. Mas a gente dá uma paradinha pra observar e ver o quanto a Polícia Federal tá trabalhando, gente. É apreensão de drogas, é apreensão de armas. É contrabando. E principalmente na área política. É corrupto a toda hora aparecendo aí. Você vê uma coisa interessante. Outro ponto interessante. Ó, isso aqui é do governo Lula ainda, 12, 10 anos atrás, né? Dá uma paradinha e avalia. Governo Lula não investigou isso. Governo Dilma também, nada. Coisa veio de um tempo pra cá aparecer isso aqui. Já o que tá acontecendo agora, durante a gestão Bolsonaro, tá pipocando agora também. Não tá ficando pra daqui a... Você vê, por exemplo... Eu acho que se fosse, nós estivéssemos hoje no governo Lula, no governo... Governo PT hoje, todas essas fraudes que nós estamos vendo aí nos estados, dos respiradores, da compra de testes, né, superfaturados, equipamentos... Gente, eu acho que... Eu acho que nós só iríamos descobrir isso daqui uns... Lá pra 2030, mais ou menos. É quando ia começar a aparecer as suspeitas. Porque essas coisas aqui são de 2 mil, lá vai cacetada. Passaram o tempo inteiro... Três presidentes passaram. Lula, Dilma, Temer... E ninguém, praticamente, nada. O Céu foi eleito senador aí de novo. Né, o cargo público de novo. Agora, o que tá acontecendo durante o período do governo Bolsonaro, os caras não tão conseguindo esconder nem por um mês direito. Três meses de... Ó, um ano... E um ano, praticamente, o governo Bolsonaro, a gente mal viu falar em corrupção. A coisa tava restrita, a coisa tava feia. Os caras tavam caçando de um jeito que não conseguia. Era os caras chegavam lá pra pegar... Quando eles abriam o cofre público, tava lá a PF. Os caras iam... Tava lá os investigadores. Pra onde eles iam, sempre tinha uma... Não conseguiram... Tava difícil pra roubar. É tanto que os partidos tavam... A coisa tava tão feia pros partidos que os caras tavam... O PT pediu esmola. Vaquinha. Bom, né? O negócio tava pendenga lascada. Aí, tudo bem. Entrou esse negócio do covidão. Aí, pronto, meu irmão. Aí, os caras falam... É agora que nós vamos pilantrar. Ninguém vai pegar nós. Vai ser igual antes. Quando vim descobrir, já tá prescrevendo. Já era. Bom, a coisa não aconteceu assim. Mal começaram a roubar, a PF já começou a entrar na cola. Por quê? Porque o nosso atual governo, ele dá autonomia pra combater a corrupção. Apesar que o Sérgio Moro ficou na... Bolsonaro, não combate... O cara passou um ano e cacetada dentro do Ministério da Justiça. Aí, quando ele sai, resolve criticar. Pô, vai encher linguiça, Sérgio Moro. Quer prova melhor do que essa? Tá aí a PF, gente. Todo dia a PF pipoca de um lado. Trabalho dos... Você vê, ó... Já teve aqui, ó... Manaus. Manaus. Já teve o Mato Grosso do Sul hoje. Foi ontem. Mato Grosso do Sul. Outro semana mais cedo. Agora, essa em São Paulo também. Tirou lá o... O Certo devia estar dormindo na rede com aquele pijaminha lá com um pingo de noda, né? Enfim. Não foi no banheiro de noite. Ficou... Foi no banheiro... Enfim. Aquele pinguinho de noda, né? Aquela manjinha. E a polícia, pá! Entrou de porta dentro. Tá aí o trabalho da polícia. A coisa tá estourando. Tá pipocando. Brasil afora. Os corruptos até roubam. Só não conseguem usufruir muito roubo. Porque é eles roubando e a polícia já... Eps! Tamo aqui. Tamo aqui. O único problema do nosso país, gente, se chama STF. Se o nosso STF tivesse alinhado direitinho com a justiça, a essa altura já tinha muita gente na cadeia de verdade e o Brasil tava sendo limpo. Mas, infelizmente, o nosso sistema aparelhado da esquerda é o que tá sendo a sobrevida desses corruptos. Mas, a PF tá aí. Pega um, pega geral, também vai pegar você! Fui! Canal Brasil Notícias. Fui, galera. Daqui a pouco a gente volta com mais informação.